Fala torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês aí as últimas informações do Vasco que vai entrar em campo domingo contra o Cruzeiro Pessoal, vamos aqui com comentários do SBT Sports Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Sports do Cedô Vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma, agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo E o Vascão, Pedrosa, que calendário mineiro é esse? É, porque o Vasco enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro e deve ter mudanças no time principalmente porque o Rayan acabou performando mal na última partida e não joga o jogo contra o Atlético Mineiro por ter sido expulso contra o Atlético Paranaense, então o Vasco deve ter aí uma mexida nessa ponta direita o Coutinho, o Maxime e também o Emerson Rodrigues disputam essa vaga além do Jean David e aí tem uma possibilidade do Coutinho ser titular nessa partida contra o Cruzeiro ou ganhar mais minutos e a gente falou sobre a maratona porque o Vasco joga na quarta-feira lá em Minas, né, contra o Atlético Mineiro então eu procurei com a diretoria ontem algumas informações e é grande a possibilidade do Vasco já viajar no sábado para Minas e só voltar depois do jogo do Atlético Mineiro ele não tá falando comigo não, vai beber água, vener dois litros por dia no mínimo você não tem culpa de nada a gente já volta se estruturar financeiramente, talvez por administrações ruins, talvez é porque não tenha dinheiro mas enfim, mas é também um gigante um gigante do futebol brasileiro, né só que ele tá na segunda divisão e já foi eliminado da Copa do Brasil então essa semana é dedicada toda aos jogos aos jogos do do Campeonato Brasileiro da primeira divisão e da Copa do Brasil Bom, na segunda-feira eu e o Eric a gente ficou bem chateado, bem indignado porque na nossa opinião o Vasco foi prejudicado poderia ter tido um resultado melhor se o árbitro tivesse marcado a penalidade máxima que não foi marcada se o Rayano tivesse errado e também se os principais jogadores do Vasco tivessem produzido um pouco mais e aí eu me refiro ao Paier, né que é o jogador mais velho maior salário e nos jogos grandes, nos jogos importantes ele aparece pouco mas hoje não é uma live pra gente tá aqui lavando roupa suja hoje é pra gente dizer que o Rafael Paio tem que aproveitar essa semana e escalar os melhores né eu acho não conversei com ele isso é um machismo de que ele aquela escalação que ele mandou a campo contra a equipe do Palmeiras era pra privilegiar os atletas que conseguiram a classificação contra o Atlético Paranaense que conseguiram ficar seis partidas sem vencer sem perder aquela história que que a gente repete muitas vezes que diz que time que que ganha não se mexe e aí ele aí pra prestigiar principalmente o sistema defensivo talvez principalmente o o Léo Pelé ele ele lançou a campo um time que vinha jogando claro mas ele deixou de fora alguns jogadores que que eu entendo que que já merecem ser titulares nesse time só que não há questionamento nenhum porque perder para o Palmeiras em campo neutro ou lá no Allianz Parque é normal eles têm um investimento gigantesco e isso claro que facilita muito é as contratações e e a facilidade com que o técnico trabalhe por isso o Palmeiras é hoje o campeão brasileiro e e ainda está ali três pontos brigando com com o líder Botafogo que hoje tem uma pedreira gigantesca né vai ao Morumbisca encarar o São Paulo tricampeão do mundo tricampeão da Libertadores tricampeão do mundo time com muita tradição na competição vi algumas pessoas falando falando que o Botafogo não tem tradição né eu acho que você cria uma tradição a partir do momento que você ganha né um jogo ganhou uma competição você vai criando tradição e e até o São Paulo que tem muita tradição teve que ganhar a sua primeira viveu ali aquela aquela década de 80 e 90 de muita importância no cenário brasileiro porque se organizou melhor foi o primeiro grande CT do futebol brasileiro né assim o mais organizado teve a felicidade de de contar ali com os os menudos do Morumbi né Silas Miller Careca Palinha enfim talvez aqui eu esqueça o nome de alguns mas muitos jogadores que vieram da categoria de base da categoria de base se tornaram grandes craques no futebol brasileiro eu acho que esses modelos eles precisam ser limitados eles precisam ser repetidos embora hoje os atletas são vendidos é de forma precoce os clubes da Europa esperam o time o atleta fazer 18 anos para levar embora e isso para mim diminuiu muito o talento do futebol brasileiro mas as questões financeiras elas acabam falando um pouco mais alto que os times não tem grana para pagar salários altíssimos né se eu falar que o Felipe Coutinho que o Memphis Depay jogadores com passagem em clubes gigantes na Europa ganham um salário alto a gente aceita né mas tem jogador mediano hoje ganhando salários altíssimos e por culpa do mercado porque falta mercadoria igual com qualquer outro produto se faltar água ela vai custar mais caro se faltar legumes no no na nas fazendas vai ele vai custar mais caro infelizmente é sempre assim e assim como 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 um produto o atleta tá o atleta tá em falta no mercado e por isso os times que tem mais dinheiro né eu reputo aí Flamengo Palmeiras Atlético Mineiro Botafogo ou Botafogo e Atlético Mineiro São Paulo esses times que tem mais grana eles acabam conseguindo contratar Corinthians né os Corinthians não sei se ele tem a grana mas ele gasta tanto quanto os outros e gasta muito então é o Vasco acaba por exemplo só pra citar um exemplo o André Ramalho era um jogador que o Vasco tinha monitorado bem antes de todo mundo fez proposta ele tentou tentou porque tentou ficar na na Europa e e aí quando se esgotaram as possibilidades dele ficar num grande time lá da Europa porque ele jogava no Ajax foi campeão holandês com o Ajax né jogando como titular mas o Ajax é um time de que compra jogadores pra vender pro mercado europeu então não adianta ele ficar ocupando espaço com um jogador que que acaba não tendo esse mercado né pelo menos foi essa leitura que eu fiz posso estar completamente enganado no que eu tô no que eu tô dizendo aqui e aí o André Ramalho é abriu a possibilidade de vir pro Brasil começou a negociar com o Vasco mas veio o Corinthians e ofereceu muito mais que o Vasco e e aí o futebol é negócio ele acabou optando é isso aí torcida do Vascão pessoal o Vasco entra em campo né domingo contra o Atlético e tem ali um confronto diretamente né com o Cruzeiro que tá próximo do Vasco também Cássio sente desconforto durante o jogo contra a Libertar e vira dúvida contra o Vasco no domingo é o Cássio é um belo de um goleiro né e se colocar aí na ponta da caneta é um dos destaques junto com o Léo Jardim junto com o John ali do Botafogo Léo Jardim na seleção brasileira torcida do Vasco faz pedido para Dorival Júnior o técnico da seleção brasileira Rui Dorival Júnior fará hoje às uma hora né mais uma convocação para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo torcedores do Vasco fizeram pedidos ao técnico para convocar novamente o goleiro Léo Jardim destaque do time nos comentários de um post feito na TNT esporte sobre o arqueiro do Vasco alguns torcedores fizeram elogios a Léo melhor goleiro do Brasil disparado afirmou um dos torcedores pega até pensamento brincou o outro tem que ser titular da seleção pontuou mais um internauta melhor goleiro do Brasil para todos melhor para o técnico da seleção ironizou outro melhor goleiro do Brasil Alô Dorival Léo Jardim foi convocado para amistosos contra Inglaterra e Espanha em março mas não deve receber uma oportunidade dessa vez Alisson Ederson e Benton parece e Bento parece brincadeira esse Alisson sendo convocado e Léo Jardim não e Ederson e Bento parece ter se estabelecido como goleiros preferidos de Dorival na prelista de 50 jogadores só foi revelado o nome do goleiro John do Botafogo é isso aí torcida vascaína agradeço a vocês pela companhia se não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like e seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente que dentro da plataforma este já agradeço valeu